Calculando aqui que tu já tá livre disso, que tu tá imune Mas eu não posso falar nada Vocês ouviram, né, que o Davi não quis falar nem pra Isabelle E que o Big Fone era trote Então ele falou bem assim, ó, não posso falar, não posso falar, Isabelle Aí Isabelle, tá, mas eu vou já desconsiderar que você já tá livre desse paredão Por conta do Big Fone que você atendeu É esperto demais o jogador E aí a gente vê que ele tá jogando sozinho, né Ele não revelou nem pra Isabelle Então com certeza agora ele tá jogando sozinho, mais sozinho do que nunca Ou também ele não pode falar pra não estragar a estratégia Uma vez que a Isabelle não é muito confiável Uma vez que a Isabelle aí joga com puxadinho Fala tudo pra Giovana, pro Michel Então nessa parte até que ele tá certo, tem razão, né Mas comenta aí se você achou o Davi bem estrategista, bem jogador Deixa aqui embaixo nos comentários Que já já eu trago mais novidades pra vocês E fiquem ligadinhos que eu tô por aqui Escutando, ouvindo tudo, assistindo tudo Pra trazer mais vídeos pra vocês Então já se inscreve aí E bora me seguir lá no Instagram Jessiquita.silvia Jessiquita.silvia